E aí, olhem que eu me inspirei nas minhas unhas. Viu, miga? Falei que me inspirei em você. Olha as unhas, gente. Ele vai me matar um pouco, brother. É, expor sim. Não tirei essa idade não, eu sei. Mas foi só pra dizer que a unha foi inspirada nele. Te amo! Te amo, cadê você aqui? Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Ai, meus irmãos, gente, pelo amor de Deus. Eu fico aqui, ó, do lado de Diggy. Eu sou a quarta, Amelie, gente. Vai fazer chão sim? É, se ama não, gente. Ô, Línguez, ela falou o quê? Que a Bi fala muito desse ser humaninho aqui. Cadê você, Bi? Cadê você? Cadê você, hein? Ela tá divulgando aqui de novo, trabalhando, trabalhando, rica, rica, rica. Miga, boa noite. Boa noite, amiga, eu tô com sono. Vamos dormir, tá? Tchau. Tchau, gente, boa noite. Gente, eu falei, falei, mãe. Falei, mãe, deixa eu gravar, minha mãe não deixa eu gravar. Gente, eu falei, mãe. Estamos precisando de uma roupinha de astróloga. Minha mãe me falou. Gente, ela me pediu cigana. Eu perguntei onde estava a minha roupinha de cigana. Aí ela me apagou. Eu conheci o que é isso aqui. Cigana. Mãe, tu só tá me trolando, mãe. Adoro. Cara, e pior que eu botei o brinquinho azul, né? Azul, ela nem sabia a cor. Eu ia trazer vermelho pra não levar azul. Azul é melhor. A astróloga, a gente desculpa pra ter que gravar assim. Ó, e esse delineado borrado não foi o que fez, né? Foi a rosa. Eu, no caso, tô de astróloga rosa. E o Vinícius falou... Que a rosa tá aprendendo. Ah, ela tá aprendendo a maquiá-la. Ela não sabe, não sabe fazer uma pele. Ela não sabe fazer. O rosa ainda tá aprendendo ainda a coisa de maquiá-la. Puxa, no caso, eu não tenho que aprender muito. Porque tá tudo borrado, Bianca. Uma coisa de rosa... Mãe, rosa é signo. Signo. Outra coisa. Lembra das fotos que eu postei de maquiagem pra leoninas? Então, tudo faz parte. E amanhã vai pro canal. Adorei esse barulhinho. Vamos gravar assim. Vou falar em canal. Vocês já viram ontem o vídeo de recebidos. Ela me colocou. Olha onde é que você tá. Você me colocou no meu tipo de monstro. Hoje era só... Era um negócio... Um paninho. Eu sei se você... O que você tá fazendo? Olha só o que aconteceu. Eu tinha um paninho aqui de cigana. Falei, mãe, onde tá meu paninho de cigana? Ela tava na rua. Filha, não sei se eu sou seu paninho de cigana. Falei, tá, mas eu vou arrumar outro paninho aqui. Tinha arrumado outro paninho aqui. Cadê o Vinícius, o paninho? Tinha arrumado outro paninho. Tá? Aí... Aí minha mãe sumiu. Sumiu. Apareceu meia hora depois com tudo isso aqui. E olha o que ela fez. Ah, você foi aonde? Ainda fiz parceria com a Imaginarte. Que foi a loja que ela alugou a roupa de monstro e fiz parceria. Gente, você não faz ideia. Imaginarte, desculpa. E muito obrigada. Por essa parceria feita por livre e espontânea pressão de Dona Mãe. Eu vou aprontar muito. Me aguarde. Obrigada, gente. Vocês arrasam. Já que tu assistiu, agora tu dá like. E não fica achando que eu sou a tua esquenga. Eu não me vesti de monstrião à toa. Bora se inscreve e para de ser louca. É o que, Mãezinha? Tá pensando que é só tu. Eu vou me cuidar de mim também. Minha mãe amou minha sobrancelha e falou. Bia, que eu trago a vida. Eu quero pra vida. Bem-vindo. Não, a minha mãe, a Joyce. Você sabe que eu gravei um videozinho, né? Ai, amigo, você tá de... A pessoa que é invejosa é uma coisa. Olha só, garota. Olha só, amor. Ele só veio pra mim, não foi, Marco? Não foi só pra mim? Olha só. Ele veio pra mim, tá? Tô vendo. Ele tem vergonha. E é gato, né? Então tem vergonha. Então é o quê? Isso é o quê, então? Ah, me apresentou outro nome que dá pra isso? Que eu não conheço. Olha lá! Marco, olha quem aprovou aqui a tua sobrancelha. Cara, eu falei pra ela nunca mais te abandonar. Top. Gente, se você é do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, volta a de Marco que você vai ver que sua vida vai mudar. Nossa, olha a sua sobrancelha. Ela não tá fazendo nada, gente. Só... Oh! Ela fez ele enxergar a vida mais bonita.